Jogue! Os benefícios de jogar estão provados e comprovados pela ciência. Já o resto dos meus conselhos não tem outra base confiável além da minha própria infância bem vivida. Entenda que o aprendizado nunca termina. Não existe parte da vida que não contenha lições. Se você está vivo, há lições para aprender. Acredite, você pode descobrir mais a respeito de uma pessoa numa hora de jogo do que num ano de convivência. Aproveite o máximo que puder a curiosidade da juventude para desvendar mistérios ou então esqueça. Só o tempo te dará mais sabedoria para desvendá-los. Não perca tempo contra passas. Às vezes está por cima, às vezes por baixo. A peleja é longa. E no fim, é só você contra você mesmo. Não sobrecarregues os teus dias com preocupações desnecessárias a fim de que não percas a oportunidade de viver com alegria. Saiba de uma coisa. Se você quer os acertos, esteja preparado para os erros. Não fique tão confiante ao entrar numa guerra, só porque o seu exército é o mais pesado. Afinal, a sorte pode surpreender a quantidade. E jamais se esqueça. Recuar também é estratégico. Aprenda que nem sempre cair é ruim. Às vezes é até vantajoso. Tenha consciência que ter medo é normal, mas não deixe que ele o paralise. Cuide da sua memória. Futuramente, você vai precisar dela. Desfrute de seu corpo. Use-o de toda maneira que puder. Mesmo dance. Mesmo que não tenha onde além do seu próprio quarto. Talvez você ganhe. Talvez não. Talvez você perca. Talvez não. Até porque, muitas vezes, o empate é o melhor caminho. Leia as instruções, mesmo que não vá segui-las depois. De vez em quando, pode parecer que todos estão contra você. Coma um mingau quente pelas beiradas. Aprenda que solucionar problemas por partes pode poupar suas energias. Seja cuidadoso com a sorte. Pode botar tudo a perder de uma hora para a outra. Pelo menos uma vez na vida, descubra a satisfação da gula. Não pense que os valores estão explícitos. Às vezes, o exterior nos engana. Compreenda que não paramos de brincar porque envelhecemos. Envelhecemos porque paramos de brincar. Mas nunca, nunca mesmo se esqueça de uma coisa. O amor é o único jogo do qual dois podem jogar e ambos ganharem. O amor é o único jogo do qual dois podem jogar e ambos ganharem.